Nós vamos, hoje, aprender a transparência do vidro, que, vamos dizer assim, é a parte mais difícil. Primeiro, que existem vários tipos de transparências, tá? Um deles é o vidro, que é uma transparência mais aberta, ela é mais suave. Existe voal, existe cortina, existe toalha de mesa, né? Que tem essa transparência, toda essa técnica é feita praticamente da mesma forma. A única coisa é que nós vamos dosar a quantidade de tinta para sabermos o que nós queremos como transparência. O vidro em si tem duas formas de a gente fazer também. Porque a gente tem que pensar que um vidro transparente, se ele está vazio, você vai enxergar o que está do outro lado. Mas não é o caso do nosso vidro aqui, tá? Ele é um vidro que vai ter um favo de mel, né? E ele está cheio, vai ter o mel até um pedaço, então ele está até um ponto cheio. Então, ele não tem muito reflexo do que está atrás dele. Então, por isso, eu posso escurecer o meu vidro, porque o contraste da cor é muito melhor quando eu tenho uma cor mais escura. Então, eu passei aqui no fundo a cor sépia e as tintas eu estou usando das cores da True Colors. Até porque a minha parceira também vende True Colors, então ela já faz venda casada muitas vezes. Então, por conta disso, eu já indico também essas tonalidades, tá? E aqui, então, eu passei a cor sépia no fundo. Para fazer esse favo, eu usei um estêncil. O meu estêncil aqui, ele é completo, ele é cheio, olha só. Então, o que eu tive que fazer para fazer um pedaço do favo? Eu fechei com pedaços de fita crepe. E aqui, o meu já ficou, eu até nem limpei o meu estêncil ainda, porque eu estava usando várias vezes. Então, também já vou passar uma dica depois de como você faz para limpar, até porque a tinta acrílica, ela também agride um pouquinho o estêncil, ela é mais difícil de tirar. Então, tem uma forma de limpeza também. E eu fechei aqui com fita crepe, fazendo um desenho que, olha só, já é o desenho que está aqui, ó, tá? Como eu passei no meu vidro uma cor escura, que é o sépia, o que aconteceu aqui, é que quando eu venho com a cor amarela, e aqui eu usei o amarelo da Índia, para fazer o primeiro fundo. Então, aqui eu já tenho três etapas feitas no meu favo, para a gente ficar um pouquinho mais adiantado. Eu tenho esta parte aqui embaixo, que eu só passei uma mão da tinta, e aqui nós vamos depois fazer o restante, que eu vou mostrar para vocês. Então, quando eu tenho aqui uma tinta muito escura embaixo e uma tinta clara em cima, eu preciso fazer um contraste e passar várias vezes uma mão de tinta, para que ela realmente possa ficar mais forte. Nesse caso, eu utilizo a tinta batendo. Por quê? Se eu for rodando com o meu pincel, ó, pego aqui o Pituá, estou usando aqui um 462 da Condor, tá? Um tamanho 4 é o suficiente. Tirei um pouquinho do excesso num papel toalha, e venho aqui fazendo, ó, uma segunda mão. Então, aqui, o importante é posicionar direitinho, e aqui eu vou dar pequenas batidinhas para essa segunda mão, ó. Porque essas batidinhas são melhores, porque ela vai depositar a tinta com mais facilidade. E isso, o meu amarelo vai fechar mais rápido. Mas você pode ir sentindo, né, quanto que você quer de tonalidade. Se você achar que já está bom, que você já fez o suficiente, perfeito. Se você achar que tem que colocar um pouquinho mais, vai acrescentando, ó, tirando, olha só. A gente já viu que ficou mais fechadinho a tinta, certo? Eu não vou molhar o meu pincel ainda, porque eu vou utilizar ele para luz e também para sombra. Agora, eu vou pegar o amarelo palha para fazer um pouco de luz. E eu vou usar o mesmo pincel Pituá, eu não preciso trocar. Eu só tiro mais o excesso, ó, ele já está quase limpo. Venho aqui, tiro um pouquinho esse excesso no papel toalha, reposiciono o meu estêncil. E agora, eu vou fazer a luz aproximadamente aqui, ó, num ponto que vai ficar todos eles do mesmo lado. Eu já fiz um pouquinho de luz ali em cima, porque eu precisava adiantar o melzinho. Porque como a cor de baixo é escura, ela acaba sendo difícil de fechar. Então, isso prejudica um pouco, né, no tempo. Então, eu gosto de ir fazendo antes para adiantar um pouquinho, ó. E eu venho batendo em todos os cantinhos, no mesmo cantinho superior aqui de cada favo de mel. Eu venho batendo um pouquinho da luz para que ele fique mais forte, ó. Ó, certo? Dessa forma, ó. Se a gente tirar, nós já vamos ver que tem um pouquinho da luz já no meu favo. Aproveito o próprio pincel, eu não preciso trocar. E vou fazer agora, com a cor caramelo, a sombra. Pego aqui o meu caramelo, então, e vou fazer a sombra do favo. Essa sombra vai ficar na parte inferior. Eu fiz a luz na parte superior, então, eu vou jogar um pouquinho de sombra na parte inferior. Aqui, eu já adiantei algumas partes, então, eu vou fazer aqui aonde falta, ó. Jogo um pouquinho de sombra aqui, prontinho. Já é o suficiente. Agora, eu vou pegar um pincel menor para fazer um pico dessa luz. Porque, assim, essa luz precisa estar um pouquinho mais forte. Então, eu vou pegar um pincel menor, porque o pito A, ele acaba espalhando mais. Eu quero agora concentrar esse pico de luz. Então, eu venho mais no meinho aqui, ó. E bato uma fonte mais forte de luz. Para que esse reflexo, realmente, até porque a transparência também dá reflexo. Então, a gente vai fazendo todo esse processo aqui, ó. O favo de mel, ele tem uma parte esbranquiçada, né? E que é entre ele, que é realmente aquela serinha que fica, né? Do favo. Então, eu venho aqui com uma cor clara. E aqui, você pode escolher qualquer cor clara. Um mineral, um off-white. Aqui, eu estou usando o Vanilla Baby, que não é um branco muito aberto. É um branco mais opaco, mais fechado. É o típico branco sujo, sabe? Então, a gente vai utilizar... Se você não tiver nenhum tom parecido, você pode usar um palha, né? Um creme, não tem problema. E eu vou passar aqui no meio, ó. Um pouquinho dessa cor. E aqui, eu vou fazer risquinhos irregulares. Eu não quero um favo certinho, tá? Porque, às vezes, a gente tem aquela preocupação de que tem que ser tudo bem certinho. Mas aqui, não. Então, o próprio favo de mel, a serinha que está no meio, ele também não é nada perfeito. Então, você vai trabalhando com essa tonalidade aqui, fazendo pequenos riscos. Ele vai ficar de uma forma irregular, tá? E não tem problema. Você só tem que tomar cuidado de não sair fora, né? Esquecer que o teu favo, ele está quebradinho, digamos assim. Ele não está inteiro. E tem algumas partes que você não vai fazer. Aqui fora, não faça. Somente aonde ele tem... Aonde ele está sendo ligado aqui. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trabalhar a cor do mel, né? E eu vou misturar duas tonalidades e nós vamos fazer a primeira transparência aqui. O meu mel, ele é translúcido, vamos dizer assim. Ele não é uma tonalidade muito fechada, né? Então, eu vou pegar aqui a cor cenoura e ainda o amarelo da Índia. Só que olha que interessante. Nós vamos trabalhar aqui, ó. Eu vou colocar água na minha bandejinha. Olha só. Muita água aqui e nós vamos trabalhar o mínimo de tinta. Por que será que a gente vai fazer isso? Quando você mistura a água com a tinta e dá pinceladas, ele começa a deixar marcas. E essas marcas vão prejudicar a sua técnica. Então, eu preciso que a quantidade de água seja maior. Como que eu sei essa quantidade, Silvana? Porque eu estou pela primeira vez fazendo, não conheço, tenho dificuldades. E aí, nós vamos fazer assim, ó. Se você tem dúvidas o quanto de água que você vai colocar, sempre coloque mais água do que tinta. Tá? Então, assim, ó. Vai colocando água e certifique-se de que realmente a tinta esteja bem, bem aguada. Como se estivesse bem lavada. Tá? Por que? Melhor errar na quantidade de água do que na quantidade de tinta. Nesse caso aqui. Certo? Então, nós vamos fazer agora, ó. Eu tiro bem o excesso do meu pincel aqui, ó. Vou trazendo pra cá, pra tirar esse excesso. E eu vou passar fazendo o mel, olha. Veja que ele tá bem líquido, bem aguado, bem transparente mesmo, olha. Esse é o ideal. Ele tem que tá bem suave. Por que que eu ponho muita água? Porque, olha só. Quando eu tiro o meu pincel dessa marcação, a água vai abrindo a tinta, como num passe de mágica. E vai tirando toda a marca da pincelada, tá? Então, se você passar o seu pincel e você ver que a marca da pincelada está ficando no local. Então, é interessante você acrescentar mais água. Você espera um tempinho e, olha só. A água começa a abrir e a diluir, tirando toda a marca da pincelada. Depois disso, a gente vem e seca, tá? Se você tem secador de cabelo, você seca primeiro numa voltagem menor. Porque pode acontecer que, pela quantidade de água, faz aquele efeito canudinho. Quando você liga o vento, o que acontece? Vai voar tudo. Então, faça primeiro numa quantidade de vento menor. Conforme você vê que está secando, você vai aumentando ou aproximando o teu secador de cabelo ou soprador. Olha só como não fica nenhuma marca da pincelada. Claro que ele ainda não está forte. Nós vamos ter que repetir esse procedimento, né? Nós vamos fazer mais uma vez, olha. Agora eu tenho aqui a tampa da cor cenoura. E eu venho com o pincel chanfrado. O pincel chanfrado é um pincel que é utilizado para a técnica de sombra. Do qual ele tem uma ponta maior, onde nós vamos depositar a tinta. Importante é que ele esteja com água, para que a suavidade da tinta possa ser diluída. Nisso, nós fazemos a técnica do flotar. Flotar é uma palavra em espanhol, que traduzindo para o Brasil, seria a técnica do flutuar. Então, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. O meu pincel tem água. Esse aqui é um papel palheta. Eu peguei a tinta na ponta do pincel e vim suavizar no meu papel palheta. Do qual ele vai abrir um pouquinho mais. E eu encosto essa ponta com tinta, olha, aqui. E ela vai fazer uma marcação do meu mel. Então, essa técnica, o que acontece? A minha tinta está flutuando sobre a água. Por isso que o nome da técnica é a técnica da flutuação. Que a gente acaba aprendendo como flotar, porque ela veio realmente, né? Nós aprendemos parte da técnica com as argentinas. Então, a gente acabou aprendendo o termo, mas não traduzimos. Então, quando se fala em flotar, nós estamos falando na técnica da flutuação. Então, aqui eu faço uma marcação do meu nível do mel. E vou secar para fazer, então, agora o detalhe aqui em cima desse mel escorrendo. E por cima de tudo, então, eu vou fazer a transparência do vidro. É sempre por etapas. Nós vamos fazendo o primeiro que está dentro, no fundo. Sempre seguindo cada orientação. E depois, por último, quando está tudo pronto dentro do vidro. Eu faço, então, a transparência do vidro. Que tem que ser a última coisa a ser feita. Aqui em cima, eu vou fazer uma breve sombra dessa curvatura. Porque o meu mel está escorrendo e está fazendo uma sombra ali. Então, eu venho com o caramelo. Existe uma curvatura aqui. É como se ele estivesse escorrendo de cima. E faz uma pequena sombra aqui. Porque o vidro em cima, a boca do vidro, vai fazer também essa sombra nessa parte aqui. Então, por isso que eu venho e já deixo essa sombra localizada. E vou fazer o brilho do mel também. Que é uma luz na borda dele. Que dá a sensação do escorrido. Essa luz eu posso fazer com aquele amarelo palha. Pego a tinta. Tanto a luz quanto a sombra. Olha, eu vou fazer da mesma forma. Tirando o excesso e fazendo o efeito aqui da luz agora. Deixo uma bordinha do mel pequenininha. E faço uma luz aqui em cima. Para fazer esse efeito. Sempre na curvatura. E aqui embaixo, o meu mel também faz uma sombra no favo. Olha só, ele está escorrendo. Então, é como se eu estivesse posicionando a minha mão sobre a mesa. Está começando a escurecer lá fora. E aí, o que acontece? A sombra da minha mão vai refletindo na mesa. Porque ela está na frente da mesa, né? Então, aqui o mel também está na frente do favo. Projetando a sombra para trás. Então, eu faço essa sombra projetada aqui também. O mesmo processo de diluição agora. Eu fiz com a cor Vanilla Baby. Ou um branco. Na verdade, a primeira tonalidade, eu não uso branco direto. Porque eu gosto de usar o branco para reflexos. Então, eu deixo ele para o final. Então, eu uso assim, um tom mineral, um off-white. Que seria o tal branco sujo, né? Que a gente está acostumado a ouvir por aí. Eu trabalho também diluído com água. Vou colocando bastante água. Porque eu não tenho essa segurança aqui de quanto de água eu já tenho. E vou fazer um teste. E agora, é no vidro inteiro. Porque a minha transparência é por completo. E agora, então, eu vou passando toda a tinta por cima do pote. Vejam que aqui, eu deixei a minha tinta bem aguada. E isso também é uma forma de você decidir o nível da sua transparência. Então, por exemplo, se eu for fazer uma técnica de cortina, um voal, eu vou precisar passar mais vezes. Porque a cortina, geralmente, ela é mais branca. A transparência dela é mais esbranquiçada do que um vidro. Então, aqui eu vou medindo o nível da transparência que eu quero. O vidro, geralmente, tem um nível de transparência mais suave. Então, eu não vou precisar passar tantas vezes a mão de tinta branca aqui. Então, eu vou fazendo. A primeira de mão, ele quase não aparece. Eu prefiro assim, fazendo aos poucos, porque daí eu não deixo marcas, em hipótese alguma. Lembrando que o detalhe da água é para evitar as marcas da pincelada. Pensa que feio seria você fazer uma transparência, do qual ficaria um monte de marca de pincelada. E todo mundo ia ver essa marca. Entra num processo de tirar toda a marca da pincelada. Então, você tem que ter paciência de ir fazendo essa transparência até o nível que você quer chegar. Agora, nós vamos, então, começar a fazer os reflexos do nosso vidro, né? Nós precisamos trabalhar aqui, então, um reflexo mais forte. Eu preciso ter o meu pincel totalmente seco. Eu estou falando de luz seca. Então, eu não posso molhar o pincel. E eu preciso tê-lo totalmente seco. E agora, fazer o processo de, ó, retirada. Eu retiro aqui no papel o excesso. Coloquei somente a tinta no meu pincel seco. E como que eu sei se já está bom ou não? Venho aqui no cantinho e faço um teste, ó. Dou uma esfregadinha e vejo se ele vai pegar um pouquinho da tinta, olha. Sempre de fora para dentro nas bordas. E eu vejo que ele está suave, ele não está marcando. Aqui, ó, eu deixei um pouquinho mais de tinta para vocês verem que quando a gente não tira muito bem o excesso e vai fazer a luz, ele deixa marcas muito fortes. Então, o cuidado que você tem que ter aqui, para não deixar essas marcas fortes, é tirar bem o excesso para que essas marquinhas daqui, ó, fiquem mais suaves. Então, a gente faz um pouquinho de reflexo aqui na borda. E depois, a gente complementa flotando a luz. Por que que eu estou fazendo esse reflexo aqui na borda? Porque, geralmente, nas bordinhas, conforme tem a curva do vidro, ele bate uns reflexos bem no canto, assim. Então, aqui eu estou também acentuando um pouco mais esse reflexo nesses cantinhos. Vou trabalhar também um reflexo no centro, porque, como num ambiente a gente nunca tem só a luz do teto, por exemplo, a gente tem a luz de uma janela, a luz de um abajur, vários pontos de luz. Então, geralmente, o vidro, ele reflete esses pontos, olha. Então, eu vou colocar um ponto mais forte aqui no centro também. Sempre a mão bem suave, com muito cuidado, para não apertar demais e fazer grandes marcações. E eu vou iniciando desta forma, ó, fazendo esses reflexos maiores. Então, aqui na boca do meu vidro, aonde tem uma concentração de curvas, geralmente, ele tem reflexos mais expressivos. No vidro, eu vou acompanhar o movimento do vidro, ó. Começo devagar, sempre, esfregando no mesmo ponto. Como o meu pincel está sem tinta muito úmida, porque eu já sequei e limpei, ele não abre um buraco, pode acontecer de abrir um buraquinho, se você deixar excesso de tinta no pincel. Como que você conserta isso? Se acontecer rapidinho, você molha o dedo, dá uma passadinha e seca e começa novamente. Aí, você vai me perguntar, mas não vai sair o de baixo? Se você selou a tinta embaixo, não sai. Agora, se você não selou secando, né, com secador ou com soprador, pode acontecer que ela saia assim, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Aqui em cima, ó, eu vou fazer um pequeno reflexo de lateral e ainda eu tô com a cor Vanilla Baby ou aquele Off White, a cor mais suave, pra poder fazer um reflexo primeiro mais claro e já, já eu vou entrar com o branco pra fazer uma cor mais acentuada, tá? Aqui agora, olha, eu vou vir com o branco. Eu falei que eu ia fazer primeiro uma transparência mais suave e que depois, com o mesmo pincel, eu não preciso nem lavar. Eu venho aqui com o mesmo pincel, tiro novamente o excesso. Agora, eu tô com a cor branco e o branco, ele é muito mais, é, uma cor mais viva, né? Ele acende mais, ó. Então, eu venho aqui nos lugares onde eu quero acentuar um pouquinho mais do brilho da luz, ó, e jogo esse branco que ele vai me dar um efeito mais claro. E depois, eu ainda auxilio com um pouquinho do liner, que eu vou mostrar pra vocês já, já, o que é isso. Que nós já estamos quase acabando aqui, né? Falta pouco. E aí, eu já mostro pra vocês também como é que vai ficar esse efeito. Dou uma marcaçãozinha ali no cantinho também. Fiz um reflexo maior, né? No cantinho aqui também veio com esse reflexo. E pra dar um efeito agora dessa borda, desse contorno, porque o vidro que tem tampa, ele vai ter umas aliências aqui, né? Que são a parte que a gente rosqueia a tampa. Então, nesse ponto de rosquear a tampa ali, eu posso vir com o meu pincel redondo e aquela tinta levemente aguada e fazer também um detalhe ali, ó. Vou aproveitar até essa água aqui, que já tá com branco. Deixo ele um pouquinho mais aguado. Pego o pincel redondo daqui e vou fazer um puxadinho aqui e suavizo com o próprio dedo, olha. Faço. Como é muito fininho pra flotar, às vezes a gente tem dificuldade. E aí, então, é legal fazer um aguadinho, ó. E a ponta que sobra, dá uma puxadinha e ele suaviza. Esse aqui, ele é um pouquinho mais grosso do que o liner. O liner, eu já vou mostrar pra vocês. Ele geralmente é um pouquinho mais fino do que esse que eu tô usando aqui. Esse aqui, ele é um redondo número 2. Então, ele é um pincel que ele não tem a ponta do liner. Ele já tá... Essa ponta do meu aqui já tá um pouquinho mais achatadinha. Então, ele não tem essa ponta. E o liner, muitas vezes, ele é mais fácil de trabalhar, ó. Eu tenho aqui um condor tamanho 2 também. Mas ele tem uma ponta que, quando eu molho o meu pincel, ele faz um efeito de ponta mais fininha. Então, eu pego aqui, ó, um pouco da minha tinta. Coloco nessa água aqui. Mas ele não vai tá tão aguado agora. Como que eu tiro o excesso da ponta? Pra deixar essa ponta bem fina. Eu puxo e rodo, ó. E o meu pincel vai ficar com a ponta bem fininha. E eu venho aqui e dou uma acentuada na luz dos reflexos, ó. Coloco um risquinho no centro pra dar aquele brilho forte que bate e que realmente dá um reflexo mais forte. Olha lá. E a pontinha, você pode puxar um pouquinho. Lógico, o dedo leve aqui, né? Nada de... Passa bem suave. Faz esse picozinho ali de luz. Aqui no meio também. Existe uma outra forma de a gente fazer esse pico de luz. Que é uma técnica chamada de highlight. É uma técnica de flotado dos dois lados pra fazer um reflexo mais forte. Mas pra quem tá começando, ainda é uma técnica um pouco mais difícil. Então, esse aqui é um processo mais simples pra quem tá começando. Pra ir até treinando a mão e tudo mais, né? Confesso que pra fazer o highlight assim, logo de primeira, é mais complicado. Então, eu aconselho fazer esses risquinhos pra quem tá no início, né? Sempre ajudando um pouquinho com a água, de diluir a tinta pra não ficar forte. E agora, eu só vou acentuar um flotado aqui, bem na beiradinha. Pra realmente essa luz ficar mais avivadinha aqui, né? Aqui também, ó. Um pouquinho mais. Aproveito e faço a borda do vidro. Também dou uma ressaltada nessa bordinha. E ao contrário da borda, pra bem encostadinho lá, eu vou fazer uma sombra com sépia. Como se fosse uma curvatura. Um lugar onde a luz não alcança. Então, eu venho aqui no cantinho e faço um pouquinho de sombra. E vou tirando o excesso da água e da tinta, ó. Pra fazer um pouquinho. Posso colocar um pouco de sombra no arredondamento aqui embaixo do meu vidro. Também pra dar um volume nele, ó. Um pouquinho aqui também. Que é um acabamento da parte de baixo. Também dando um volume. E com isso, olha lá. O meu vidro já está prontinho a transparência dele.